Música É isso gente, hora de falar de beleza, bem estar, você que está quinzenalmente acompanhando avanços da medicina estética, cirurgia plástica, né? É tanta coisa rica, tanto tema gostoso para você curtir e aprender mais e mais aqui no nosso quadro. Comigo sempre a doutora Vanessa Mombach, cirurgia plástica, que vai falar sobre o rejuvenescimento facial, uma técnica das mais utilizadas hoje, os preenchimentos, não é doutora Vanessa? E falar um pouquinho desse assunto que tem vastas dúvidas e a gente vai poder passar para o nosso telespectador que está em casa algumas dúvidas deles que a gente tem recebido muito e-mail essa semana, tudo bem doutora Vanessa? Bom, então uma das principais queixas que as pacientes levam ao consultório é o envelhecimento da face pela perda da camada de gordura que recobre a face, então você fica com um aspecto facial mais envelhecido. Isso acontece em vários locais na face, então cabe ao profissional identificar essas áreas e oferecer à paciente quais são as opções que ela teria em termos de quais seriam os preenchedores e quais as áreas que ela deveria realmente preencher para melhorar a aparência da face. E falando um pouquinho dessa parte do rosto, quais são as áreas do rosto que a gente pode usar o preenchimento, que aperfeiçoa, que deixa a pessoa mais jovem, tratando do rejuvenescimento? Bom, as pacientes normalmente pedem para fazer o preenchimento na região do sulco naso labial, ou seja, nessa área entre o nariz e o lábio, ou então no bigode chinês, mas o bigode chinês é essa linha que se forma entre o lábio e a região malar, entre o queixo, né? Só que muitas vezes não é só preenchendo essa área que você vai corrigir os defeitos, então com o olhar de um profissional ele vai saber identificar se de repente você preenchendo a região malar, que é a maçã do rosto, você consegue amenizar os defeitos nessas outras regiões. Além dessas áreas, o preenchimento das pálpebras, o preenchimento da região malar mesmo, provavelmente dito, pode melhorar em muito o contorno da face e levar a um rejuvenescimento da face como um todo. E as pessoas hoje, doutora Vanessa, elas têm muitas dúvidas em relação ao que é o botox e o que é o preenchimento. É a mesma coisa? Explica melhor para o nosso telespectador. A gente acabou de receber também uma perguntinha agora falando disso, né? Que existe essa dúvida muito forte entre botox e preenchimento. Muitas pessoas fazem esse tipo de confusão, realmente chegam pedindo o uso da toxina botulínica, quando na verdade deveriam fazer o uso do preenchimento. A toxina botulínica ou botox, como mais popularmente ficou conhecido, é uma toxina que paralisa a musculatura. Então ela é utilizada para corrigir rugas e linhas de expressão, mais comumente na região frontal, na região da testa e aquelas ruguinhas próximas aos olhos. Muito embora possa ser utilizada na face toda, mas são técnicas um pouco diferentes. Você não pode utilizar a toxina botulínica muito pertinho do lábio, porque senão você compromete a movimentação durante a fala. E você pode gerar alguns defeitos. Você pode deixar a boca um pouco torta, né? Falando assim a grosso modo. E o preenchimento não. Você usa para preencher falhas que são ocasionadas pela absorção da gordura. Então são duas técnicas que se complementam, mas que são diferentes. E o bacana também, o que eu observei sobre o preenchimento, é que é um método, uma técnica que ela não é definitiva, ela é temporária. E isso é muito bom porque às vezes ocorre do paciente não gostar, não ter se sentindo muito bem com o procedimento. Com certeza a pessoa procura para melhorar, mas não ocorrendo tem essa disponibilidade com pouco tempo, em cinco meses, você estava me falando, que pode já ser absorvido. Na verdade, ele começa a ser absorvido já quando, claro, você aplica, mas ele vai desaparecer ou sumir quase que completamente com um ano e meio, há dois anos. E existe até uma substânciazinha que você pode aplicar em casos mais graves, em que você realmente não gostou do resultado e pode ter uma reabsorção mais rápida. Mas essa inteligência do uso, digamos, é que realmente chama a atenção. Porque o corpo continua envelhecendo. A ruguinha muda de local. Se você tem um material definitivo, aquela linha dura do PMMA fica lá e o ácido alurônico não. Você pode modular o uso. A gente vê que o fato de ser temporário ajuda muito, né, doutora Vanessa? Apesar de você pensar no custo disso, que você vai ter que realmente utilizar de dois em dois anos uma substância e vai ter um custo com isso, mas pensando no benefício, acaba sendo superior. Então a gente compreendeu bem a questão do preenchimento por botox, qual a diferença dos dois, agora se falando do preenchimento, que é o nosso assunto de hoje, a durabilidade do preenchimento? Bom, de acordo com a substância que você utiliza, né? A gente falou do ácido alurônico, que pode ser de um ano e meio a dois. E isso vai variar também de acordo com o local onde você aplica. Se você aplicar num local em que tenha uma grande mobilidade, por exemplo, no lábio, a gente está o tempo inteiro falando, né? Então a probabilidade é que ele absorva mais rápido com essa movimentação do que num local onde você não movimente tanto, como acontece na maçã do rosto, na região malar. Então você tem uma durabilidade um pouco maior. Outra diferença é de acordo com o tipo de produto que você utiliza, porque existem os ácidos mais espessos, digamos assim, para determinadas áreas. Demoram mais a serem absorvidos também. É isso, doutora Vanessa. A gente agradece a sua participação. Doutora Vanessa, que está quinzenalmente conosco aqui no programa. Na próxima quinta tem o doutor Raimerell. Beleza e bem-estar. Avanços, gente, da cirurgia plástica. Fica ligadinho no nosso quadro. Eu vou para um rápido intervalo, mas daqui a pouco eu volto. Fica ligadinho no nosso quadro.